Olá a todos, eu sou a Daniela Costa da ArcServe e hoje eu tô aqui para falar do programa ArcServe Replique a sua solidariedade. Esse programa ele tem como objetivo retribuir um pouco do apoio, da confiança que nós recebemos todos os dias dos nossos clientes, dos nossos parceiros, da nossa equipe, dos nossos fornecedores, em relação a instituições que nos inspiram, né? Então é retribuir todo esse apoio, escolhendo sempre uma instituição para apoiar. Esse ano de 2020 nós escolhemos a Associação Fernanda Bianchini, que tem a companhia de balé de cegos. E ninguém melhor que a própria Fernanda para estar aqui com a gente hoje e contar um pouquinho dessa história. Tudo bem, Fé? Olá, tudo bem? Nossa, que delícia estar aqui com o coração também repleto de gratidão por vocês estarem sonhando conosco deste lindo sonho da Associação Fernanda Bianchini, que já vem há 25 anos transformando vidas através da arte. Acreditamos que a arte é capaz de transformar lágrimas em sorrisos e colocar nos palcos a pessoa com deficiência sendo protagonistas da sua própria história, né? Sendo aplaudidas pela qualidade da bela arte e não pela deficiência. Então, hoje são mais de 420 alunos que neste momento desafiador, não foi fácil nós reinventarmos uma metodologia que era toda através do toque, da percepção corporal para o online, né? Em casas que eles nem sabiam direito o que era 3G, 4G, 5G, então nem pensar, muito sem computador. E aí uma coisa que vinha muito forte quando todo esse momento desafiador começou é continuem espalhando o amor, continuem levando isso que vocês levaram ao longo de tantos anos. E aí começamos com as aulas gravadas, depois as aulas através do Zoom. A gente só não imaginava que além dos nossos alunos assistidos gratuitamente, a gente teria mais 120 alunos online. Então, a gente está com alunos na Polônia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, em Portugal, em outras capitais e estados brasileiros. Então, foi um momento desafiador que muito mais nos uniu, né? Nos fortaleceu, nos trouxe muita inovação com criatividade, com amor. E também hoje a Associação Fernanda Bianchini é Além Fronteiras. Nós estamos, né, no nosso momento. Muito legal. Eu ia te falar o seguinte, eu fui apresentada para a Associação há mais ou menos 4 anos, que eu acho que é o período que a gente se conhece. E eu fui voluntária na apresentação de final de ano. E realmente você se surpreende naquela apresentação de final de ano, vendo crianças, adultos com diversos tipos de deficiência, fazendo apresentações, assim, mais do que maravilhosas. É uma história de superação individual, coletiva, porque elas fazem números. Então, ainda tem toda essa questão da coletividade, do trabalho em equipe, os professores, os profissionais. Eu lembro que eu fiquei bem impressionada com isso. Mas pensando na pandemia que você falou, eu imagino a dificuldade, porque se a metodologia era por toque, como fazer tudo isso acontecer virtualmente, né? Com o uso da tecnologia que muitas vezes as crianças, né, às vezes não têm acesso, porque a maior parte do grupo são pessoas, enfim, que não têm acesso, né, a toda essa tecnologia que hoje está disponível. Como que foi integrar tudo isso com os professores, toda a equipe e fazer essa virada do físico, do pessoal, né, para o virtual? Dani, você sabe que desde o início do trabalho, tudo é muito individualizado. Cada aluno aprende sozinho, e depois a gente vai, um ajudando o outro, e aí vem para a coletividade. Então, o método, ele é muito individualizado. E no online foi exatamente assim, ligando de aluno por aluno, ensinando aonde era o melhor lugar para colocar o celular, ensinando aonde que ligava a câmera, aonde que ligava o áudio, como que fazia. Porque às vezes a internet está instável, e eles param de nos ouvir, eles ficam desesperados, eles não sabem o que está acontecendo. Não é que nem a gente que vê aqui e fala, opa, vou lá, a internet realmente não está boa, muda a internet, não. Então, até o professor na aula online, para pessoas com deficiência, principalmente para os deficientes visuais, quando você para de falar, eles ficam, oi, oi, tá aí? Você tá aí? Não, você parou? Ah, sim. Então, e as pessoas, muitas vezes, a gente participa de reuniões, a gente dá muitas palestras motivacionais, mesmo agora no online, e muitas pessoas não abrem a câmera. E as pessoas não querem abrir a câmera. Muitas vezes desligam o som, você nem sabe se a pessoa está ali. Esse foi o primeiro compromisso que eu fiz com os nossos alunos. Eu preciso ver vocês, eu preciso ver se o olho de vocês está brilhando, eu preciso ver se vocês estão precisando de mim, mesmo que a distância. Eu preciso que as câmeras estejam abertas. Eu só vou pedir para vocês fecharem o som, porque às vezes na casa onde eles moram é muito barulho, e aí isso atrapalharia os outros alunos. Mas, para mim, isso foi primordial, né, que eles abrissem a câmera. E isso ensinou até muitas pessoas de outras empresas de que o abrir a câmera é um respeito ao ser humano que está lá do outro lado falando também. Então, foi um a um, Dani, um a um. Aí, hoje, a gente consegue ter aula com 20 alunos fazendo o mesmo exercício. O nosso espetáculo, que vai ser agora em dezembro, vai ser 100% online. Foram pouquíssimas coreografias gravadas, individualmente também. Mas ele está maravilhoso, reunindo... Eu não consigo acreditar que você vai fazer a apresentação online de final de ano. Sim. E vai ser 25 anos de história, né? Eu não imaginava que os nossos 25 anos seriam desta forma. Mas está um dos espetáculos mais emocionantes ao longo da nossa história. A história, chama Do Fruto à Semente com os Olhos do Coração. Então, a história, ela está sendo comparada com a semente da tamareira mesmo, né? E a semente está plantando, está sendo plantada. Muitas pessoas estão regando. Mas a gente quer que ela vá além daquilo que a gente vai poder ver, né? A gente quer que vá além do que os nossos olhos físicos são capazes de enxergar. Então, o espetáculo está lindíssimo. Eu convido todos vocês, dia 19 de dezembro, a assistir pelo YouTube. Com certeza. E, na verdade, isso que você falou da questão da semente, a ideia do programa Arxerve Replica Sua Solidariedade, começou há alguns anos com aquele pensamento. Alguma coisa a gente tem que fazer pelo próximo. Mesmo que seja pequeno. Porque, a partir do momento que você dá o exemplo, que você mostra que é possível fazer diferença, mesmo com uma pequena ajuda, uma pequena colaboração, você consegue replicar, né? Todo esse sentimento que você falou, às vezes, de gratidão, de reconhecimento, de superação. E eu acho que foi um dos motivos pelo qual a gente também escolheu a associação esse ano. Esse ano é a nossa nona edição do Arxerve Replica Sua Solidariedade. A gente já ajudou, colaborou com instituições no México, na Argentina, na Colômbia. Aqui no Brasil, algumas, né? A Casa de Velhinhos Ondina Lobo é uma das que a gente trabalha, né? A Comunidade Esportiva do Glicério, que fica aqui também no coração da Praça da Sé, que também é um pessoal que batalha muito lá, Tia Eva. E a gente não viu a hora de poder ajudar e colaborar com vocês. Conta pra gente como que é a estrutura hoje da associação. Então, vocês estão aonde? Então, hoje nós estamos na Vila Mariana, atendendo 420 alunos. Mas o nosso maior sonho, o grande sonho da Associação Fernanda Bianchini está prestes a se tornar realidade. Através de empresários da minha família e também o seu Eli Horne, nós conseguimos comprar um terreno. Então, a gente tem o terreno, a gente tem o projeto. E esta obra está começando. Serão cinco andares subindo para atender mais de mil alunos com deficiência num prédio 100% acessível. Agora, o que ninguém sabe, e vocês da que servem vão ser os primeiros a saber, é que além da arte, da cultura, da dança, da música, que já é uma coisa que a associação já vem desenvolvendo, nós também teremos atendimentos na área da saúde, em fono, físio, psicologia. A gente percebeu nessa pandemia o quanto eles ficaram desassistidos de muitas coisas que eles faziam no presencial. Muitas instituições pararam, muitas ONGs fecharam, muitos projetos também deixaram de acontecer. E além disso, também nós vamos ter um nicho da educação como uma sala de recurso com um professor 100% atuante. Então, o aluno vai chegar lá e tem dúvida de matemática. O professor vai lá tirar aquela dúvida de matemática depois que o aluno faz uma aula de balê. Então, a gente aumentou mesmo as oportunidades, todas gratuitas. Mas, para nós, incomodava muito aqueles alunos tão inteligentes nas aulas de balê serem analfabetos. Por uma falta de estrutura mesmo da educação do nosso país. Então, a gente quer ser esse suporte também para os nossos alunos. De acessibilidade, né, Fê? De acessibilidade. Porque não são todas as escolas. A parte de locomoção, eu vejo muitos daqueles transportes especiais, né? Quando a gente foi lá visitar vocês, chegando. Mas é difícil, tem que fazer agendamento. Não é um treco muito simples, né? Para fazer. São várias barreiras mesmo que eles enfrentam para se desenvolverem. E talvez a maior ou a mais preconceituosa, talvez ainda seja as atitudinais, né? As barreiras atitudinais dos seres humanos. Ontem mesmo, né? Foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E foi muito falado isso. O que nós conquistamos, claro. O que precisamos mudar. Mas quais as crenças que precisamos derrubar para que aquele discurso de alguns anos atrás não seja mais realidade. Que lá na frente a gente não precise ter um dia para a luta da pessoa com deficiência. Que já seja uma coisa natural. Que a deficiência seja vista como uma característica do ser humano. E não como um impedimento para que as pessoas desenvolvam seus talentos, seus dons. Eu lembro minha filha, quando ela era menorzinha, três anos de idade, quatro anos de idade. Ela falava, eu tenho duas professoras de balé. Uma enxerga, uma não enxerga. Uma é loira, uma é morena. A que não enxerga, ela é mais famosa do que a que enxerga. Porque ela já dançou em vários lugares do mundo. Então, para ela, o fato da professora de balé não enxergar era uma característica da professora. Então, a criança, ela nasce sem preconceitos. O preconceito, ele é embutido pelo adulto. E depois dos sete anos, essa criança, ela continua preconceituosa. Mas até antes disso, ela não é preconceituosa. Então, o que nós vamos fazer para mudar realmente essa realidade? O que nós vamos fazer? É aquilo que você falou. O que nós vamos deixar para o nosso mundo? Então, eu fico muito agradecida de vocês estarem com o nome da AcServe eternizado, junto com a história da associação. Nos Juntos Construímos Sonhos. Vocês vão estar ali na parede mais importante quando vocês entrarem na associação. E vocês vão ter muito orgulho de tantas vidas que estarão sendo transformadas a partir dessa sementinha que vocês estão plantando junto com a gente nessa grande história. Não, Fê, e acho que acima de tudo, parte do nosso objetivo aqui hoje também é, além de divulgar o programa, divulgar o trabalho da associação e, obviamente, convidar todos os nossos parceiros, clientes, pessoal aqui do Brasil, fornecedores, que queiram conhecer mais do projeto, que queiram colaborar. Eu sei que você também tem o projeto de adote, seja madrinha, adote uma bailarina. Então, eu acho que são várias formas, né, dando muitas opções para quem quer realmente ajudar e fazer diferença com uma instituição séria e que vem crescendo ano a ano, né? Porque, no final de contas, como que você começou? Começou com oito, quantas alunas você tinha? Eram cinco alunas com deficiência visual, né? Pareciam bonequinhas de porcelana que iam quebrar. E hoje são grandes guerreiras nos palcos, na vida, atrizes já de documentários, né? Então, assim, é lindo ver que elas e eles receberam a oportunidade que eles precisavam para se desenvolverem, né? E todos são convidados para fazerem parte deste lindo espetáculo que é viver, há 25 anos transformando vidas, como voluntário. Os nossos filhos mesmo, né, Dani, foram voluntários lindos num espetáculo no qual eles eram príncipes de cinderelas, na qual a cadeira de rodas delas era a carruagem. Só que elas não podiam empurrar essa carruagem. Então, nossos filhos foram príncipes, né? Então, eu tenho certeza que nossos filhos, eles enxergam com outro olhar. Na hora que eles estavam empurrando uma cadeira, eles sabiam exatamente qual que era o papel deles ali naquele momento. Na sociedade, no mundo e naquele momento especial. Então, que a gente consiga, através dos nossos exemplos, dar o melhor segmento para que eles possam enxergar o mundo, além do que os olhos físicos são capazes de enxergar. Eu lembro quando eu era criança, tinha o Thundercats. E eles falavam assim, visão além do alcance! Então, que nossos filhos, né, essa geração tão linda, que já veio pronta, muito mais inteligente do que a nossa, muito além do que a nossa, que eles possam ser muito além e principalmente com olhar além do alcance. Sem dúvida. É um legado que você, na verdade, vai deixar, mas que, enfim, faz com que a gente se inspire como pessoa, como profissional. Então, para nós da ArcServe, eu falo em nome de toda a equipe, né? Que gostaria, a gente gostaria de estar fazendo isso pessoalmente, lá na associação, com todo mundo participando. Infelizmente, por causa da pandemia, não foi possível. Mas eu estou aqui representando cada uma das pessoas da ArcServe em falar para você que realmente você é uma inspiração e que esse projeto nos inspira a ser melhores pessoas, profissionais. E a gente espera que esse sonho esteja pronto logo, porque a gente começa a ficar ansioso de querer ver essa nova sede, né? Atendendo tantas pessoas. E dia 19, então, a gente se vê na apresentação online, não é isso? Se Deus quiser. E você sabe por que ainda não começou a obra? Porque a gente não tinha um KINAI específico para escola de arte para deficientes. A gente tinha escola para deficientes, ou escola para arte, ou escola de dança, ou escola de música. Aí o pessoal falava assim, a gente pode pôr qualquer um desses? Eu falei, não. A gente já foi pioneiro em muitas coisas. Então, a gente vai ter, sim, um KINAI novo para que outras pessoas se inspirem depois da gente e possam ver a arte como esse start realmente para que as pessoas possam se desenvolver através das oportunidades. Então, até isso acontece. Nunca ninguém fez. Então, as barreiras, elas vêm até quando você quer começar algo novo. É interessante isso, né? Tudo que é novo dá muito mais trabalho, mas também dá muito mais gratidão lá na frente quando a gente vê esse prédio subindo e tantas vidas sendo transformadas lá dentro. Então, a minha eterna gratidão. Juntos somos muito mais fortes e podemos mudar este mundo com amor e verdadeira inclusão. Porque a verdadeira inclusão, ela sai daqui, ó. Quando a gente acredita no ser humano e dá oportunidades iguais com respeito para que todos se desenvolvam. Com certeza. Não, depois dessas palavras, eu só tenho realmente a agradecer. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo também do ArcServe Replica e Sua Solidariedade, nona edição, 2020, com distanciamento social. Mas realmente, como diz a Fernanda, que o amor transborde através desse mundo virtual para todos vocês, tá bom? Que 2021 seja muito melhor e tudo de bom para todos aí da associação. Em nome da ArcServe. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Até mais.